Se ele ganhar do Sensuic, ele vai estar muito perto de lutar com o Adesanya, por conta do histórico que ele teve com o Adesanya no kickboxing, entendeu? E eu acho que quanto mais rápido ele lutar pelo Adesanya, é melhor pra ele, entendeu? Ele não precisa ficar... Eu acho que se ele puder não ficar sendo testado em todas as áreas, com todo mundo, por logo lutar com o Adesanya, é melhor. É mais fácil pra ele. Esse é o caminho mais curto, entendeu? O Strickland derruba muito bem e tem uma mão pesada. E qual é o grande perigo que eu vejo do Strickland? Ele conecta muito bem, ele faz muito bem a transição entre colocar a mão e botar pra baixo. E esse é um grande perigo, entendeu? Ele é um cara que tá trocando ali contigo, porra, pau de formiga, mas de repente ele tá no teu tronco, entendeu? Ele vai com tudo mesmo, ele agarra ele, é igual o Carrapato, até derrubar. Então, quer dizer, o Patan tem que usar a habilidade dele de kickboxer e controlar a distância. Usar bem a perna, entendeu? Controlar, usar bastante chute, low kick pra caramba. Massacrar aquela panturrilha ali dele pra dificultar a caminhada dele, porque ele não caminha, não é um exímio caminhante, ele não é um exímio boxeiro, o Strickland, ele é aquele cara que dá passos largos pra dentro e mete a mão dura, né? O trabalho de mão é bom, mas em combinação com o trabalho de pernas não é tão bom. Então, ele é um cara que, se você fizer um jogo de controle de distância, usar os chutes baixos, colocar a mão no momento certo e sair, cara, dá pra ele jogar. Cara, eu arrisco em dizer, se o Patan tiver a estratégia certa, tira pra nada. Se se expuser como se expôs contra o blindado, tá arriscado ser até nocauteado, cara. Ou ficar por baixo sendo amassado durante três lados. Então, quer dizer, não é jogo, entendeu? É pra usar a habilidade dele. É aquele momento em que o cara tem que entender o que é que eu tenho muito mais do que o meu adversário. Então, é nessa praia aqui que eu vou nadar e é aqui que eu vou fazer ele vir atrás de mim. Eu não posso entrar no jogo dele em nenhum momento. Porque se entrar numa de trocar pau-pereira, o cara pode ganhar, pode nocaute, já pode, mas tá dando chance pro cara também fazer o dele.